Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje ler a lição, estudar a lição 7, que será aplicada domingo, dia 18 de fevereiro de 2024. Hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro e vamos para a lição 7 da revista dos jovens, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Essa revista é a revista que nós estamos estudando. Vamos para a lição 7. Há algum conteúdo na descrição do vídeo, depois você confere para se inteirar a respeito dele. Título, A Doutrina que é da Vida e Expulsa Demônios. Texto principal Eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vence a não a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículos 9 e 10 Resumo da lição A doutrina de Jesus reflete o seu caráter, razão pela qual ela a liberta e dá vida aos que creem e a obedecem. Leitura semanal, apenas o título da leitura, as referências estão na descrição do vídeo. Na segunda, Deus ordena as autoridades. Na terça, Jesus ensinava com autoridade. Na quarta, a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Na quinta, a autoridade de Jesus sobre os demônios. Na sexta, Jesus tem poder sobre a morte. No sábado, o poder de Jesus sobre os homens. Texto bíblico Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28 O texto bíblico diz assim Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Introdução Por intermédio do ministério terreno de Jesus, podemos ver que a doutrina e obras caminham unidas. As obras realizadas pelo Senhor Jesus revelam o seu caráter e a natureza da sua doutrina. Portanto, além de relacionar a doutrina de Cristo com suas obras, esta lição mostrará Número 1, a autoridade da doutrina de Cristo Item 1 Item 1.1 O conceito de autoridade Autoridade é um termo amplo e abrangente, motivo pelo qual precisamos defini-lo. O sentido de autoridade utilizado aqui diz respeito à doutrina de Cristo, referindo-se à sua fonte divina, o que faz dela ser digna de toda a aceitação. Certa vez, os discípulos de Jesus recuaram e já não andavam mais com ele. Em João capítulo 6, versículo 66 Quando Jesus fez um duro discurso e os discípulos disseram Um duro discurso, quem o pode suportar? E muitos abandonaram Jesus. Então, o mestre indagou aos doze discípulos, aos doze apóstolos, dizendo Pedro estava afirmando a autoridade da doutrina que procede de Jesus. Portanto, a autoridade da doutrina de Cristo está relacionada ao fato de ele ser Deus e a fonte de toda a autoridade. Jesus disse Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No evangelho de Mateus capítulo 28, versículo 18 Então, Jesus tem toda a autoridade e o seu ensino tem autoridade também, tem poder. Aqui no evangelho de João capítulo 6, uma breve explicação dessa passagem, Jesus fez um duro discurso. Então, muitos discípulos foram embora, abandonaram Jesus, disseram Que duro discurso, quem pode suportar? Aí Jesus virou para os doze apóstolos e perguntou se eles queriam ir embora também. Então, Pedro disse Para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Dizendo que Jesus tinha a doutrina da vida eterna. Mas aqui é interessante a gente entender que muitas vezes nós usamos a palavra discípulos Para a gente se referir aos doze apóstolos. Então, às vezes no contexto a gente tem que ver Se a palavra discípulo está no sentido amplo ou no sentido restrito. Ela vai estar no sentido restrito se ela estiver se referindo aos doze apóstolos. Agora, os discípulos estavam com Jesus na ceia. É claro que são os doze apóstolos, né? Agora, muitos discípulos seguiam Jesus pelo caminho. Não só os doze, mas muitos seguidores também. Então, muitos desses seguidores é que deixaram Jesus, mas os doze apóstolos ficaram com Jesus. É só para a gente entender que essa palavra discípulo, muitas vezes, talvez fosse melhor usar a palavra apóstolo nela. No sentido mais restrito, referindo-se aos doze apóstolos. Aí, no contexto, você tem que filtrar se é um sentido amplo, se referindo a seguidores também, ou se é um sentido mais restrito, se referindo aos doze apóstolos. Analisar a palavra discípulo no contexto. Número 2. Autoridade que habilita. A autoridade de Jesus tem o propósito de habilitar os seus discípulos a cumprirem a sua missão. No texto de Lucas capítulo 9, versículos 1 a 6, o Senhor Jesus designa os seus discípulos a representá-lo em expedições missionárias. O poder prometido seria para habilitar os discípulos a realizarem milagres no nome de Jesus. A autoridade tem relação direta com a representação da pessoa de Jesus, e isso por meio da exposição da mensagem do Evangelho. A autoridade é uma resolução a fim de que possamos representar uma pessoa, razão pela qual Jesus mostra aos discípulos que eles não deveriam desfalecer quando fossem rejeitados, pois, na verdade, as pessoas estariam rejeitando ao próprio Senhor Jesus que os enviou. Ao próprio Senhor que os enviou. Sendo assim, a autoridade de Cristo confere todas as condições necessárias em favor do avanço do seu reino, inclusive na difusão de sua doutrina. Tem aqui um texto que estará na descrição do vídeo. Quem ama Cristo e ao próximo guarda e pratica toda a doutrina. Esse texto em destaque aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo. Quem ama Cristo e ao próximo guarda e pratica toda a doutrina de Deus. A autoridade exercida no ministério de Jesus contribuiu para que suas palavras e ações fossem confirmadas pelo povo. Na conclusão do Sermão do Monte, vemos que os ouvintes ficaram maravilhados, pois o Mestre os ensinava com autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 7, versículo 29. A autoridade de Jesus o distingue dos escribas, cujos discursos eram vazios e desconexos da verdadeira autoridade enquanto o Senhor a possui. Como explica Mátel Henry, Cristo sobre a montanha mostrava mais autoridade que os escribas na cadeira de Moisés. Dessa forma, quando Cristo ensinava as almas através do seu Espírito, ele ensinava com autoridade. Ele disse, haja luz e ouve luz. A autoridade de Jesus faz dele digno de ser ouvido e a sua doutrina digna de toda a aceitação. Haja vista ser ela de natureza divina. A palavra do Senhor é divina? Então ela é digna de toda a aceitação. Pense em que consiste a autoridade da doutrina de Cristo? Ponto importante, a autoridade de Cristo é divina e esta é a razão pela qual os seus ensinos são dignos de toda a aceitação. Esses tópicos aqui também estarão na descrição do vídeo. Para que possamos ter um conteúdo na descrição, para reflexão posterior. Número 2, a doutrina de Cristo dá vida ao homem. 2.1. Morte espiritual. O homem tornou a morte e os seus danos uma triste realidade, inclusive a morte espiritual. Já que, biblicamente, o homem sem Deus é descrito como espiritualmente morto. Ele está morto espiritualmente. Nesse caso, qual o sentido de morte espiritual? Em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, Paulo ensina que o homem sem Deus se encontra morto em suas ofensas e pecados e nos mostra algumas características dessa condição, como, por exemplo, cometer práticas ilícitas deliberadamente, viver de acordo com os padrões deste mundo que é inimigo de Deus. 2.1. Desobediência e seguir os desejos da carne. Tudo isso são características de um homem espiritualmente morto. Vamos falar de novo para a gente pontuar direitinho aqui. 2.1. Características de um homem espiritualmente morto. 3.1. Comete práticas ilícitas deliberadamente. Quer dizer, ele vive pecando. João disse que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele até peca. Pontualmente ele peca, mas ele não vive na prática do pecado. 3.1. Cometer práticas ilícitas deliberadamente. 4.1. Viver de acordo com os padrões deste mundo que é inimigo de Deus. 4.1. Desobediência à palavra de Deus e seguir os desejos da carne. 5.1. Sendo assim, a morte espiritual faz do homem inimigo de Deus. 5.1. Tiago capítulo 4, versículo 4. 5.1. Que pratica tudo o que desonra e contraria ao Senhor. 6.1. E somente o Espírito pode reverter tal situação. Por isso Jesus disse, é necessário nascer de novo. Esse nascer de novo é um nascer espiritual. É a pessoa que tem um novo nascimento. Ela tem uma experiência com Jesus. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Que essa pessoa agora, ela é uma nova criatura. O nascimento, o nascer de novo. Que Jesus disse em João capítulo 3, na sua conversa com Nicodemus. Esse nascimento é um nascimento espiritual. Paulo matava os cristãos, perseguia a igreja, era zeloso com a obra de Deus. Depois, ele que perseguiu os cristãos passou a ser perseguido. Ele que perseguiu o evangelho passou a pregar o evangelho. Ele que era zeloso com a lei, agora ele era zeloso com a palavra de Deus. Ele que matava por causa do evangelho, foi morto por causa do evangelho. Paulo é uma evidência em Atos capítulo 9. Paulo, Saulo, Paulo é o mesmo nome. Paulo e Saulo é o mesmo nome. Não houve troca de nome, tá irmão? Saulo e Paulo é o mesmo nome. Então, é a mesma pessoa. Não teve mudança de nome, não. Mas esse é outro assunto. Mas o que importa é que ele teve uma experiência de salvação. Amém? Uma experiência do novo nascimento. Paulo é a maior evidência do que uma pessoa é quando ela experimenta o novo nascimento. E hoje nós, né? Nós também somos essa evidência. Eu sou a evidência. Você é a evidência. Você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Teve a experiência do novo nascimento. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. De homem natural, passou para homem espiritual, né? Aquele velho homem passou agora é um novo homem na presença de Deus. Número 2. A vida de Cristo. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas, afinal de contas, que vida é esta? Há muito o que dizer sobre a vida de Cristo. Afinal, ele é a própria vida. João capítulo 14, versículo 6. Esta vida contrasta com a morte espiritual, conforme descrito anteriormente. Paulo afirma que o homem é salvo por meio da vida de Cristo, como fruto da reconciliação adquirida pelo seu sofrimento na cruz. Que faz do reconciliado uma nova criatura, tanto em suas práticas, como em sua posição diante de Deus e dos homens. É o que nós comentamos agora, principalmente a respeito de Paulo. Jesus disse a Nicodemus sobre a nova vida que ele dá e que somente por ela é que o homem pode ver e fazer parte do reino de Deus. Número 3. Doutrina de vida. Jesus é a vida. Logo, suas palavras e os seus ensinamentos também são vida. O conceito de vida pode ser encontrado em vários ensinos de Jesus, como na conclusão da parábola do filho pródigo, no diálogo com a mulher samaritana, na mensagem que pregou após a multiplicação dos pães e peixes, na conversa com Maria, enquanto a consolava pela morte de Lázaro. Além de tantos outros textos bíblicos que confirmam essa verdade. Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. Esse texto reafirma a natureza espiritual e divina das palavras de Jesus e o fato de que as suas palavras produzem vida. Portanto, a resposta à pergunta, que nova doutrina é esta? É uma doutrina de vida. Doutrina e ensino. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho proferido são espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Outro tópico aqui. Pense, qual é a relação entre a doutrina de Cristo com a vida? Ponto importante. Sendo ele a própria vida, o Senhor Jesus é quem pode, tanto por palavras como por obras, ressuscitar o homem de seu estado de morte espiritual. Número 3. Doutrina de Cristo e os demônios. 3.1 A doutrina de Cristo e suas obras. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Ele percorreu vários lugares, anunciando o evangelho do reino e fazendo o bem e o curando a todos os oprimidos do diabo e anunciando o evangelho do reino. Observe que as obras de Jesus sempre estiveram conectadas à sua imagem e aos seus ensinos. Suas obras nunca estão separadas de sua doutrina, inclusive o seu poder de expulsar demônios. A doutrina de Cristo é ampla e tem como propósito que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Na oração sacerdotal de Cristo, quando Jesus disse que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas antes, Jesus Cristo disse assim, e a vida eterna é esta. Dois pontos. João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ela se fundamenta em quem ele é, conforme a declaração de Pedro. A doutrina de Cristo se fundamenta em quem ele é, conforme a declaração de Pedro, em Mateus capítulo 16, versículos 16 e 18. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Número 2. Os demônios reconhecem Jesus. Os demônios conhecem a Jesus, sabem de sua natureza, reconhecem a sua divindade, e se encurram diante do seu poderio. Mateus capítulo 8, versículo 28 a 34. Os evangelhos relatam que quando a legião que aprisionava e atormentava o gadareno viu a Jesus de longe, se prostrou e o adorou. Olha só, os demônios... Vamos ver um comentário aqui, ele é muito interessante. O comentário está logo a seguir. Mas olha que interessante o que o comentarista vai dizer aqui. Que aqueles demônios, eles prostraram e adoraram a Jesus, mas eles não fizeram isso como a gente faz, espontaneamente, com alegria, em verdadeira entrega, reconhecendo Jesus, o maravilhoso Jesus, não. Eles... É como quem fez com que eles se prostrassem ali numa posição de adoração, numa posição de submissão, de temor, mas de temor no sentido de medo mesmo. Foi a autoridade de Jesus, a presença de Jesus. Então, esses demônios, eles não se prostraram e adoraram a bel prazer voluntariamente. Teve um poder ali, teve uma presença ali que subjulgou eles, que o subjulgou e colocou eles prostrados diante do Senhor, mostrando que o inferno fica de joelhos diante do Senhor Jesus. Então, vamos aqui, vamos ler aqui, vamos ler aqui o parágrafo todo, pra gente não perder a coerência do texto. Os evangelhos relatam que, quando a legião que aprisionava e atormentava o gadarino viu a Jesus de longe, se prostrou e o adorou. Marcos, capítulo 5, versículo 6. A legião se prostrou, né? O reconhecimento dos demônios em relação a Jesus pode parecer um ato de adoração, mas, segundo Lawrence Richards, este não foi, em absoluto, um ato de adoração, mas um reconhecimento forçado dos espíritos imundos diante de um homem com a superioridade de Jesus. Os demônios se submetem e respeitam tanto a Jesus como a sua autoridade. Mateus, capítulo 18, 28, escreve esse versículo nas tábuas do teu coração. Escreve com diamante Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Número 3. Os demônios são expulsos. Depois de uma expedição missionária, os discípulos, com entusiasmo, deram o seguinte relato a Jesus. Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Os discípulos estavam corretos, pois o mestre, ao realizar milagres, inclusive libertando pessoas de espíritos imundos, mandou que os discípulos de João Batista, que estavam presos, os discípulos de João Batista, que estavam presos, testemunhassem acerca disso. Lucas, capítulo 7, versículos 21 e 22. O domínio de Jesus sobre os demônios advém de sua natureza e autoridade divinas. A natureza divina e a autoridade divina. Jesus verdadeiro, Deus verdadeiro homem. Jesus é Deus. Essa é uma doutrina pétrea do cristianismo. Qualquer ensino que nega que Jesus não é Deus, que ele não é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, é a doutrina do anticristo, do falso profeta, é mentira do diabo. O domínio de Jesus sobre os demônios advém de sua natureza e autoridade divinas, bem conhecidas pelos espíritos maus, que o reconhecem. Atos, capítulo 19, versículos 13 a 16. Embora tenha sido reconhecido pelos demônios, o Senhor Jesus não interrogou ou estabeleceu qualquer diálogo com eles. Jesus não dependia que a sua identidade fosse confirmada pelo diabo. O que fica claro é a autoridade de Jesus e de seus ensinos ser reconhecida até mesmo entre os demônios. A autoridade de Jesus e a autoridade dos ensinos de Jesus foram reconhecidas até mesmo pelos demônios. A autoridade de Jesus e a autoridade dos ensinos de Jesus foram reconhecidas pelos demônios. Pense, de que forma a autoridade dos ensinos de Jesus se relaciona com a expulsão de demônios? Ponto importante, As obras de Jesus não estão separadas de quem ele é, assim como de seus ensinos, o que confere a autoridade a sua doutrina sobre todo o mal, inclusive sobre os demônios. Conclusão, que também estará na descrição do vídeo. Infelizmente, é muito comum tratar as obras de Jesus sem que se leve em consideração os seus ensinos e isso tem causado danos dos mais variados à sua igreja. Por isso, essa lição buscou apresentar a inabalável verdade de que a doutrina de Cristo também reflete o seu poder, razão pela qual ela também dá vida e expulsa os demônios. A doutrina de Cristo é fonte de vida e de poder para todos os crentes. Hora da revisão. São cinco perguntinhas que estão na descrição do vídeo. Qual o sentido da palavra autoridade utilizado na lição? O sentido da palavra autoridade diz respeito à doutrina de Cristo, referindo-se à sua fonte divina, digna de toda a aceitação. A autoridade está relacionada aqui na lição, no contexto da lição, está relacionada à origem divina, à fonte divina que é o ensino do Senhor. Como nós lemos aqui, o que fica claro é a autoridade de Jesus e de seus ensinos ser reconhecido até mesmo entre os demônios. Por quê? Porque é a autoridade divina. Número dois, a autoridade da doutrina de Cristo está relacionada a que fato? Ao fato de Jesus ser Deus e ser a fonte de toda a autoridade. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Número três, qual o propósito da autoridade de Jesus habilitar os seus discípulos a cumprirem a sua missão? Mateus, capítulo 18, 28, versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e Jesus disse depois que ele tinha ressuscitado. Mas antes ele tinha autoridade também, ele estava revestido da autoridade e ele disse para que saibais que o filho do homem tenha autoridade para perdoar pecados, e ele disse ao paralítico, levanta-te e anda. Então, número três aqui, qual o propósito da autoridade de Jesus habilitar os seus discípulos a cumprirem a sua missão? Como é descrito em Efésios, o homem sem Deus é descrito como morto espiritualmente. Para que Jesus se manifestou? Para destruir as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo? Que nova doutrina é esta? Essa aqui é a pergunta que eu busquei aqui da lição. Aqui na lição tem essa pergunta, né? Que nova doutrina é esta? É uma doutrina de vida. Jesus disse as palavras que eu vos tenho proferido são espírito e são vida. A palavra de Jesus ela é poderosa para salvar. Por isso precisamos pregar o evangelho e anunciar a salvação em Jesus Cristo. Amém? Então assim, irmãos, nós terminamos a lição de hoje. Compartilhe com irmãos e amigos. Acompanhe conosco os estudos da Escola Dominical. Nós temos essa revista de jovens, temos a revista de adultos também. Tem uma playlist disponibilizada para você seguir o curso conosco. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado.